Quinta-feira de preparativos e dia D para saber se o professor Márcio Fernandes vai contar com Pimentinha diante do ABC. O tricolor portuguá perdeu o campeonato para o América e ainda sem treinador, que deve ser anunciado ainda hoje, Johnny Day ainda continuará no comando interino diante do Sampaio Correia. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal e aí você pode compartilhar também no seu grupo de amigos com seus amigos e deixar seus comentários, porque hoje ainda tem o Fala Galera, então não deixe de deixar aí os seus comentários. Vamos também falar aqui de Copa do Brasil. Copa do Brasil, tivemos os resultados do meio de semana, das oitavas de final, mas tudo isso daqui a pouquinho. Torcedor, o time do Sampaio Correia, Bolívia querida, trabalhou no estádio Castelão nesta quarta-feira, com portões fechados. Nesta quinta-feira vão prosseguir os treinamentos lá no Parque José Carlos Maciello. Já está afundilando porque o jogo acontece no próximo sábado e é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio em casa tem uma vitória, o time tricolor. E aí espera mais um resultado positivo diante de um adversário que vem, cabe esbaixo. Porque completou ontem dez jogos. O Sampaio já passou por isso, na situação dramática da Bolívia querida. Mas o ABC vem aí também numa sequência longa, que não consegue triunfar. E ontem, num empate diante do América, lá no Frasqueirão, e a perda do título do Campeonato Potiguar, ainda sem treinador, sendo contactado. Mas esse treinador deve ser anunciado nas próximas horas. Acreditamos, porque a diretoria se fechou para não divulgar nomes. Aqueles nomes que foram anunciados, Allan Hall, aí já pintou ontem Dado Cavalcante, também como nome forte para o ABC. Hélio dos Anjos, também foi outro nome que passou. Nada disso a diretoria confirma. O Joni Deis, que é o técnico interino, Joni Dei e Tostão. Ontem o diretor, que daqui a pouco a gente coloca também a entrevista do diretor, ele disse que, é o Gustavo, né? Ele disse que ele vai continuar no comando, e que o técnico já deve assistir ao jogo aqui em São Luís. O novo técnico, mas quem vai comandar o time é o Joni Dei, que ontem esteve lá comandando diante do América na decisão do Campeonato Potiguar. Para o Sampaio Corrêa, bom, o Sampaio está numa tranquilidade, porque trabalha a semana toda, uma semana inteira, em que pese os jogadores que foram desfalques no compromisso diante do Guarani, talvez o Pimentinha hoje seja liberado, participe do treinamento, e o que o torcedor está esperando é exatamente isso, que é um jogador importante para o Sampaio. Mas o momento que o Sampaio Corrêa vive, mesmo vindo de derrota diante do Guarani, com aquele apagão do início do jogo, depois o equilíbrio, excepcionalmente no segundo tempo, quando o Sampaio equilibrou bastante, e ainda no primeiro tempo o Sampaio perdeu a oportunidade de diminuir o marcador, o Sampaio não pode se dar ao luxo de fazer as piores escolhas na hora da finalização, que os jogadores tenham mentalizado que é a hora de começar a ganhar, e aqui no Estádio Castelão é uma grande oportunidade para o time triunfar mais uma vez nessa competição pela segunda vez. Em contrapartida, o seu adversário, que vive um momento de muita instabilidade, em meio à demissão, troca de treinador, treinador interino comandando, e vai ele quem vai estar aqui no banco de reservas, ou na área técnica, mas o treinador pode ser um fator de motivação para o ABC, então é um jogo que nós vamos considerar bastante difícil. Lembrando que existem contas a ajustar com o ABC, porque o time venceu o Sampaio Corrêa lá no Frasqueirão pela Copa do Nordeste nesta temporada. Vamos então para esse jogo. Deste lado aqui, das bandas de cá, o Sampaio também, o professor Márcio Fernandes, que já estreou com derrota, precisa também de uma afirmação perante o seu torcedor, marcando aí o seu primeiro triunfo também pelo time do Sampaio. Então, existem nuances para este jogo, do lado de lá e do lado de cá, um jogo que vai ser difícil para o Sampaio, entretanto, o Sampaio é o mandante. Se o Sampaio quer algo mais neste campeonato, que é brigar pelo acesso lá na frente, não pode perder pontos para o time que hoje configura-se na lanterna da Série B, do campeonato brasileiro. Respeitar o adversário, sim, é preciso. Temer o adversário é totalmente diferente. Mandar em casa e vencer é o que o Sampaio Corrêa precisa para dar uma sequência melhor na sua caminhada. Até porque o Sampaio Corrêa vai ter dois jogos na sequência dentro dos seus domínios. Isso quer dizer o seguinte, que representa uma vitória diante do ABC e depois diante da Ponte Preta, uma subida significativa no campeonato brasileiro. Então, você já sairia ali com dois, seis pontos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, longe de me dizer que vai acontecer. O jogo é jogado, então tem que jogar o jogo, tem que estar focado primeiro diante do ABC, depois diante da Ponte Preta. Mas é que essa sequência em casa, como a obrigação do mandante é mandar bem, é vencer, a gente espera que o Sampaio Corrêa possa triunfar. Isso também, torcedor, depende muito de você, do torcedor. Você que está aqui em São Luís, claro, a gente direciona muito o comentário para quem está aqui na capital, na Grande Ilha, ou até mesmo aqui no nosso estado, com as cidades da Baixada também, que são mais próximas, as outras que fazem parte aqui da Grande Ilha, dos torcedores que a gente sabe que naturalmente eles vêm, porque eles gostam, eles apoiam ao Sampaio Corrêa. Então, além do torcedor aqui da Ilha, o torcedor também, que está nos arredores, nas cercanias também, eles vêm para o Estádio Castelão e a gente espera que seja um público bem melhor para esse confronto diante do ABC e diante da Ponte Preta, que será logo na quarta-feira. Aí o Sampaio, aí o torcedor vai querer dar aquela desculpa, mas o jogo é muito tarde, o jogo vai ser às 21 horas e 30, torcedor, vamos tirar o pijama, vamos para o campo de jogo, é contra a Ponte Preta. Se o Sampaio fizer um bom resultado diante do ABC, logo neste sábado, diante da Ponte Preta, poxa, não é possível que você não dê uma focinha para a Bolívia, querida. Se você quer ver aqui no ano que vem, e o Sampaio, no acesso, que o Sampaio está brigando por acesso, se você quer ver aqui Flamengo, se você quer ver Palmeiras, se você quer ver Vasco, se você quer ver Corinthians, Grêmio, Cruzeiro de novo, Grêmio de novo, porque eles tiveram no ano passado por aqui também. Cara, vamos para o estádio, vamos apoiar. Essa é a única forma que nós temos para apoiar o Sampaio nos jogos em casa. E aí o Sampaio fazer a sua parte fora, de descartar pontos, fatalmente o Sampaio estará no acesso do ano que vem o Sampaio, que se não houvesse toda essa confusão que tem vivido hoje o futebol nacional, com a manipulação de resultados, e jogadores do Sampaio Corrêa, ex-jogadores do Sampaio Corrêa envolvidos, fatalmente o Sampaio teria acendido, já nessa temporada estaria o Sampaio na Série A do Campeonato Brasileiro. Pelas denúncias que o Ministério Público de Goiás acabou trazendo à tona e com os jogadores envolvidos, porque vão ter que provar nos tribunais, estão dizendo que não são inocentes, mas, enfim, galera, faça aí seu julgamento, nós já falamos sobre isso. E esse noveiro é grande, hein? Esse noveiro é que pegaram só a pontinha do noveiro, mas ele é muito, 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 muito grande. Então, vamos buscar esse apoio ou dar esse apoio ao Sampaio a partir desse jogo diante do ABC, que acontece aqui no Estádio Castelão. Você acompanha aqui no canal e muito obrigado pela grande audiência que o canal teve ontem também, quando atuou no jogo da decisão do Campeonato Potiguar, mostrando também aqui o jogo para você. Você nos deu uma audiência muito, muito, muito espetacular. A gente agradece muito e a gente sempre está pedindo, por isso é que a gente pede, para você se inscrever no canal. Você estando inscrito no canal, as lives, os eventos transmitidos aqui, você receberá a notificação imediatamente daquilo que estamos fazendo. Então, ontem, uma grande transmissão, um grande público acompanhou com a gente e a gente agradece muito, 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 muito. Então, muito obrigado e não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Lasca o dedo no like, porque não custa nada, é de graça e você só fortalece a gente. É só o que a gente pede, que você fortaleça o canal para que a gente sempre traga conteúdos aqui e deixe muito bem informado. E é por isso que a gente agradece a Mebal Alumínio, que fabrica e faz automação do seu portão, motores, rodanas e muito mais. com vidros temperados para a mesa, para janelas, fabrica e automatiza, então, o seu portão, janelas e portas de vidro. É com a Mebal Alumínio, entrada do Quatrac bem ao lado do sinal. Meu amigo Mendes e o grande Joel Mendes, você liga 3238 5050. Se você estiver precisando também fazer a manutenção do seu motor, do seu portão, também liga para esse número ou o WhatsApp é 987 24 28 49. E na Emanuele Modas, ande na moda com os looks, os modeletes da Emanuele Modas, masculino e feminino, calções Mauricinho também. Você vai encontrar bolsas das lindas marcas e modelos da Emanuele ali na Avenida São Marçal, 370 no João Paulo, aqui em São Luís. São os nossos parceiros. E seja também nosso parceiro, mande um direct para acássio.j. lá no Instagram, tá bom? Tá aí na descrição, se eu falei alguma coisa errada, tá na descrição, pra você acompanhar, mande um direct que a gente vai até você, tá bom minha galera? É isso. E agora, vamos falar do Sampaio Corrêa. Bolívia, querida, o tricolor de aço, que tá aí nesta quinta-feira de definição, pra saber se Pimentinha vai ou não pro jogo. Ó meu parceirão Afonso Diniz, muito obrigado, meu querido, traga-nos as informações da Bolívia, querida, grande repórter, meu parceiro, nas transmissões dos Jogos e nós estaremos na parceria de novo na transmissão aqui de Sampaio Corrêa ABC. Eu estarei no comando da Grande Jornada com Afonso Diniz reportando, com Tiago Bastos comentando, com Tércio na Central, com o João Ricardo, com o Wallace Brito, com toda essa galera. Estará aqui no canal Lácio Costa Nardô e a gente estará trazendo o melhor pra você, também na conexão com a nossa Rádio Virante. Então vamos nessa, meu craque Afonso Dirigindo, escute tudo da Bolívia, querida. O Sampaio Corrêa vai dando sequência à sua preparação para o jogo deste sábado contra o ABC pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe Tricolor já está colocando em cena a parte tática. Ontem, inclusive, fez o ensaio geral no palco do confronto. A atividade aconteceu pela manhã de ontem no estádio Castelão e o Márcio Fernandes já vem trabalhando uma formação titular. Pelas impressões iniciais pelos bastidores, já que o Sampaio Corrêa tem realizado essas atividades com portões fechados, a tendência é que tenhamos mudanças por opção do técnico Márcio Fernandes, além de substituições consideradas naturais, como a volta do Matheus Pivô na lateral direita ou o possível retorno de Léo Silva na zaga dentro dessa disputa que ele tem no sistema defensivo, que ainda tem Joécio, a presença do Gabriel Furtado e do Gustavo, zagueiro do time do Sampaio. Gustavo, que inclusive passa aqui no microfone mirante projetando justamente esse duelo diante da equipe do ABC. Ele projeta o duelo, fala sobre as possibilidades do confronto, enfrentar um adversário dentro dessas circunstâncias, na lanterna, com troca de técnico e também, claro, sobre essa busca do Sampaio Corrêa para voltar a vencer na Série B. Com certeza, virando a página, é um jogo muito interessante para nós, muito importante, a gente sabe da dificuldade do jogo, mas a gente vai trabalhar firme essa semana, vamos estudar aí alguns preceitos dentro desse jogo que a gente tem que fazer para fazer um grande jogo no final de semana. E é importante numa competição como essa ser um bom mandante, conseguir os pontos em casa. Com certeza, a gente tem que manter esse padrão, acho que já vem de vários anos com o Sampaio batendo na porta para a Série A, principalmente em decorrer dos jogos em casa que eles têm. Em decorrência ao estádio, à torcida, é uma coisa que pesa muito aqui para nós, é muito importante. E a gente, assim, nada melhor que ganhar em casa fazendo um grande jogo. e se Deus quiser vamos trabalhar firme e manter essa sequência de vitórias dentro de casa. O Série B é um campeonato muito difícil, complexo, mas que a gente pode fazer esse resultado dentro de casa e sair com os três pontos e sair com o resultado positivo. O Série B está no final na zona de rebaixamento, é bom ou ruim? Cara, depende muito da situação, a gente tem que saber que a gente está focado no nosso objetivo, independente de qualquer coisa, a gente sabe que tem a mudança de técnico, às vezes é até ruim para nós, por quê? Porque a gente possivelmente poderia analisar um tipo de situação, um tipo de jogo e agora pode ser não aquilo que a gente espera. Então, eu acho que a gente tem que focar no nosso mesmo, no trabalho que a gente tem que fazer. O professor Marcio tem que trabalhar com nós no decorrer da semana, independente do que eles têm, se tem ou não. E a gente, acredito que a gente fazendo o nosso trabalho, desempenhando o melhor futebol, a gente possa, assim, sair com resultado positivo. A única tendência do Sampaio Corrêa ainda é o atacante Pimentinha, que serve sem atividades e somente em recuperação no departamento médico. O time tricolor aguarda o jogador no treinamento de hoje à tarde, se não tiver a condição, dificilmente vai para a partida. A tendência até é que mesmo desenvolvendo a sua recuperação entre apenas na lista de relacionados. O técnico Márcio Fernandes, inclusive, tem realizado uns treinamentos táticos sem a presença do atacante, que, repito, está em recuperação no DM. Programação do Sampaio Corrêa tem ainda duas atividades, sempre no período vespertino lá no CT José Carlos Macieira, e o confronto do Sampaio Corrêa diante do ABC acontece neste sábado, Felicidade Castelão, às 5 da tarde. As Notícias Tricolores, com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro. Daqui a pouco a gente tem outras informações da Bolívia Querida no próximo conteúdo aqui também no nosso canal Leste Costa Narrador. Agora vamos falar do aniversário do Sampaio, que é o ABC. Ontem o time perdeu para o seu maior rival lá local, que é o América. O América, então, é campeão lá Potiguar de 2023. O professor Jodinei Tostão, ele continuará no comando da equipe aqui em São Luís. Então, o Jodinei Tostão, ele ainda vai permanecer no comando, porque o técnico não foi anunciado ainda, em que pese eles estejam dizendo que vai estar aqui em São Luís assistindo o jogo, deve chegar antes, deve viajar aqui com a delegação, foi o que disse o diretor de futebol, Gustavo, mas o Jodinei é quem vai trabalhar nesta quinta-feira na reapresentação do time e também trabalhar no jogo aqui diante do Sampaio Corrêa. Vamos ver o que é que diz então o Jodinei, está aí ele, a gente já coloca nessa primeira conexão contigo. O Jodinei, ele trabalhou, ele vai dar explicações aqui também em relação a de que forma perdeu o título de ontem e falando aqui no canal Leste Costa Narrador com a galera fazendo a explanação e falando também aqui de São Luís, de quando o time viaja aqui para São Luís. Ele sente um aquecimento, a gente teve que mudar, colocando o Mike que inclusive fez uma boa partida. Sabíamos que o América é um time experiente e vinha jogar um pouco reativo, ele sem o centroavante de referência poderia ter usado o Gabriel o Iago usou o Iago e a gente fez ali uma saída com o 3 com o Richard do lado esquerdo soltando bem o Mike do um lado e o Alemão do outro. E a gente eles tinham dois ou três para contra-atacar e a gente tinha com o Reis 4. Então, a gente fez meio que um encaixe no time deles e deu certo, entendeu? O que faltou eu acho que foi o divisor de água do jogo e a bola do Ceará ter valido o gol. Eu acho que se aquela bola tivesse valido o gol a gente ia ter mais tranquilidade e com certeza teríamos tido uma noite mais feliz. No finalzinho do jogo ali lá quando a gente fez as mudanças por necessidade a gente teve lesão de Reis lesão de Daniel e no intervalo o Maicon também estava sentindo um pouco o adutor a gente teve que tirar ele. Então, três subscrições foi por lesões e isso aí é natural do time a torcida empurrando e desorganizar um pouco e eu pedi o tempo todo ali do lado do gramado para eles terem paciência circular a bola jogar pelo lado mas naquele momento já vinha o psicológico já vinha o desgaste o cansaço e eu acho que o único pecado da gente no jogo foi ter feito bastante bola alçada na área a gente tem mais paciência circula mais até porque a gente tinha bastante jogo por dentro com o Ceará com o Felipe e depois quando o Todinho entrou e a gente não soube aproveitar essa característica da gente mas eu acho que foi um bom jogo fica triste pelo título eu acho que perder é sempre rir mas um pouquinho feliz pela reação dos jogadores eu acho que falei para eles agora na roda final que eles sentiram eles sentissem o que era o ABC hoje nessa final é tomar esse jogo como exemplo daqui para frente jogar assim entendeu jogar competindo jogar com qualidade jogar buscando resultado e sendo inteligente quando tiver que marcar então o novo comandante amanhã ou depois deve chegar e vai tocar o barco e eu acho que a gente vai sair da situação quando a gente tiver todo mundo à disposição o Matheus o Ceará o Tocantins 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 a gente também teve dificuldade hoje porque a gente estava pesquisa aí às vezes pergunto por que a opção do Richard o Richard o Richard é um jogador da casa e ele é um polivalente ele faz as quatro posições ali atrás inclusive a gente foi campeão em 2020 não foi nenhuma novidade para ele e para mim também que já conheceu o Atlético a gente viu hoje um ABC muito parecido ainda do que o Marquiori colocava em campo com dois homens abertos e um ABC como você mesmo ressaltou que abusava das bolas alçadas na área que o América tirou a maioria delas é possível a gente ver um ABC diferente contra o Sampaio? vai depender do que eu vou se eu for estiver no comando que vou ter à disposição cada jogo é uma situação hoje a gente tinha um time que conseguiu jogar com o Alisson que é um jogador muito interessante esse menino aí esse menino no Alisson e no Del Ceará você já tem mais jogo mais jogo por dentro mais jogo apoiado mais aproximação e a gente vai ver o que vai ter para poder montar em cima do que o Sampaio vem jogando em relação ao jogo é em relação ao jogo aqui contra o Sampaio Correia que ainda vai comandar exatamente o professor Giordinei Tostão ainda no comando então é isso que o Sampaio Correia e a ABC façam um grande jogo agora o foco está voltado o Sampaio está trabalhando semana cheia e é isso minha galera Copa do Brasil rapidão para a gente concluir este conteúdo de agora vivemos Copa do Brasil Grêmio 1x1 com o Cruzeiro Atlético 2x0 no Corinthians Esporte 0 São Paulo 2 e a América 2x0 no Internacional na terça-feira nós tivemos o Flamengo 0x0 com o Fluminense o Fluminense 0x0 com o Flamengo 3x2 ontem Botafogo e Atlético o Botafogo colocou 2x0 o Atlético virou na Arena 3x2 o placar do jogo Santos 0x0 com o Bahia Palmeiras 3x0 no Fortaleza as oitavas jogos da volta acontecendo no início no finalzinho dia 31 de março e no dia 1º de junho são jogos da volta das oitavas da Copa do Brasil inscreva-se no nosso canal acione o sininho para as notificações deixe o seu like compartilhe e faça os seus comentários grande abraço fique com Deus e até mais